Música Fala galera, eu sou o William Bolt Fala ai gente, e eu sou o Marcelo Moita do canal Explosão E a gente tem ai uma novidade ai que é o filme né Esquadrão das Galáxias, o novo filme que vai... Diz ai Marcelo Esse ai é um filme muito louco, muito bom assim, de guerra, entendeu Que engloba assim, uma era assim, de planetas, galáxias É um loucão ai ó, o General Dark, muito loucão ó O cara é muito doido, ele veio pra detonar Isso ai, ele promete, bom, diz o General Dark Ele vai destruir todas as galáxias E é por isso que o Esquadrão das Galáxias chegou Pra impedir que ele, e ele, e ele, e ele, e ele destrua a galáxia que a gente mora Exatamente A Via Láxia Afinal Afinal de contas... Será que ele vai destruir ou não vai? Você tem que ver ai ó, fica ligado no Canal Explosão, que a gente vai liberar em parte Porque o filme ta bem grande, e a gente quer que você veja tudo com calma, entendeu Se você não é inscrito no canal ó, não perca muito tempo não meu amigo, porque você vai gostar disso ai Nós estamos ó, fazendo um trabalho muito bem assim, criativo Cansativo também Cansativo, a gente ta suando, dando sangue Ó, o Canal Explosão ta botando pra quebrar E aqui ó, o nosso William Bolt aqui ó, Produções, o cara é muito bom A gente ta trabalhando junto ai ó, suando a camisa disso ai E os nossos atores ai ó, são muito bons, nós estamos preparados ai pra o que ta vindo ai Vocês vão gostar Nós estamos aqui ó, numa região legal, é a região aqui do interior do estado do Rio né Sapucaia, e pega o lado de Minas, Sapucaia de Minas, estamos gravando, estamos aqui numa Ponte linda, se vocês soubessem a hora que a gente ta gravando isso ai, vocês vão, vocês devem estar dormindo agora nessa hora aqui, mas ó, nós estamos uma da manhã agora ó, é uma da manhã, nós estamos aqui ó, gravando sua na camisa, vocês vão gostar muito, o filme é top, com certeza, e voces vão conferir então, o o o o o o o, o o esquadrão das galáxias valeu galera, nós vamos arrebentar ai voces vão adorar, isso ai, valeu o esquadrão das galáxias Ó, inscreva no canal hein, isso ai, valeu, valeu, foi Brian é com voces agora, vão 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 vão, vão, vão vão, vão E foi assim que tudo aconteceu. Tá escutando as explosões? É o outro batalhão atacando lá. Bate lá lá! Bate lá! Bate lá lá! Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. E se você não conhece nem o inimigo e nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Não fique em casa depois que escurecer. Olhe para as estrelas. Sinta-se conectado depois de tudo que você é. Poeira Estrela Este é o General Dark, o destruidor de galáxias. Nada fica em seu caminho até agora. Galáxia 1, 1938 Diante dessa galáxia gigante, só os fortes sobrevivem. Briga por dinheiro, poder, estão acima de tudo. Existe uma lenda que há uma bomba escondida nos mais altos vales da montanha de Sapuca Mar. E o Esquadrão das Galáxias foi chamado para impedir que o General Dark exploda todas as galáxias. Esse é o Sargento Hawks. Pilotou muitos tanques de guerra e especialista em fuzis. Esta é a Raven. Era apenas uma garotinha e tinha tantos sonhos, mas destruíram tudo. E sua vingança é um prato que se come frio. O relógio não para e é hora de lutar. Esse é o Sargento Maximus, especialista em armas e canhões. Petterson é um atirador de elite e estrategista. Com uma gama de especialidades, o Sargento Ryan é especialista em explosivo, material bélico, armas nucleares e armas químicas. Será que a galáxia será destruída? Descubra em Esquadrão das Galáxias Tchau, tchau, tchau. F Hunt 2 Tchau Atira lá Atira lá Atira lá Explosição! DemSão! Obrigado! Está legal. Paramべ lá. E aí? Olá! Porquê? Estou acabando com ele agora Eu vou! 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 Acabou a granada deles! Vamos parar a mão dele! Os inimigos à frente! Os inimigos à frente! Corre! Tá? Fazer um conselho que tem não A reposição de cita foi aéreo que é real Sim senhor! Não! Não dá a morrer! Sim senhor! Vai lá! Fogo inimigo! Sargento Helio! Fogo inimigo! Sargento Helio! Recebendo informação! Dessa de artilharia morteiro 60 e cano 60 milímetros! Apoio aéreo! Coronel! Vou! Parar pra praça de artilharia morteiro 60 e cano 60 milímetros! Manda foguete! Apoio aéreo! Estou citando apoio aéreo com energia! Manda foguete! Inimigo à frente! Inimigo à frente! Eita pé! Vem feita! Vem feita! Vem feita! Vem feita! Vem feita! Manda foguete! Vem feita! Vem feita! Ganhou 60 milímetros! Vem feita! Vem feita! Sai que é só dá! Inimigo, soldado, atira! Inimigo, ele está ali! Ele está ali! Ele está ali! Atira, atira, soldado! Atira, saqueiro! Atira, saqueiro! Atira! Inimigo ali na pedra! Atira! Inimigo na roça! Inimigo na roça! Vou cercar ele, vou cercar ele! Atira! Arriba! Porquê? Cuidado, cheisel Australiano! Cuidado, cheisel하, latter! O que é isso? 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 O que é isso?